Olá, sejam muito bem-vindos ao Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Eu sou o Tony, seu professor de Matemática. Estou aqui já com o Helder. Bom dia, Helder. Seja bem-vindo a essa aula de Matemática. Bom, eu sou o Tony, eu tenho estatura mediana, tenho cabelo preto, grisalho, uma barbona grisalha também. Tenho dois brincos na orelha, né? Estou fazendo uma audiodescrição aí, porque me informaram que é muito legal falar como eu sou, né? Para vocês saberem como eu sou, para quem não pode me ver. Sejam muito bem-vindos aí. Seja muito bem-vinda também você, Vivi. Oi, Tony. Muito obrigada. Bom dia, bom dia, pessoal. Que bom que vocês chegaram aqui para a nossa aula. Sejam bem-vindos. Aqui nós já temos a escola Antônio Lisboa, aqui do centro de São Paulo, né? Com o sexto C, acompanhando as nossas aulas. Vamos ver o que nós temos hoje? Vamos lá. A gente está terminando uma sequência de atividades aí, né, Vivi? A gente está falando sobre igualdade, descobrir valores desconhecidos. E hoje é a última aulinha. A gente vai trabalhar essa aulinha como se fosse uma revisão mesmo aí, para vocês poderem bater o martelo aí nessa sequência de atividades. Aí não esqueça, né? Se tiver alguma duvidazinha, não tem problema, pode procurar a gente lá no Instagram, no Direct. Manda também na avaliação aí quais são suas dúvidas. Vai ser um prazerzaço ajudar vocês. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nessa habilidade que a gente trabalhou nessa sequência de atividades aí. Então o nome da aula é Igualando e Descobrindo, que foi o que a gente fez bastante aí durante essas seis aulinhas, né? Hoje, sexta aula destas habilidades, né? E as habilidades que nós temos são as habilidades 14, que é reconhecer que a relação de igualdade matemática não se altera ao subtrair. Vou até grifar isso aqui, viu, Vivi? Porque é uma coisa muito legal, né? Ou seja, a igualdade matemática não se altera ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir seus dois membros por um mesmo número, né? E utilizar essa noção para determinar valores desconhecidos na resolução de problemas. Que foi o que os professores falaram muito, né? A respeito das operações inversas, né? Então a gente utiliza as operações inversas justamente nesse ponto aí que foi grifado aí para vocês destacarem. Inclusive, seria muito legal tirar um print depois que eu destacar tudo aí, né? É bem bacana. E nós temos a habilidade 15 também, que é resolver. Olha o verbo aí, ó. Resolver e elaborar situações, problema, né? Que envolvam a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, né? Olha lá, partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, que foi quando a gente falou de razão. O nome da aula é Ter Razão, é sempre bom, né? É isso? É bom ter razão. É bom ter razão. É bom ter razão, né? Envolvendo relações aditivas e multiplicativas, bem como a razão entre as partes e entre uma das partes e o todo. Que habilidades ricas, né? São. Acho muito bacana. Eu acho muito bonita. Muito legal. E aí nós temos o objeto de conhecimento, né? Que acompanham esses códigos de habilidade, ó. De olho na tela aí, ó. Objeto de conhecimento são as propriedades da igualdade e problemas que tratam da partição de um todo em duas partes iguais, envolvendo razões entre as partes e entre uma das partes e o todo. E aí a gente começa assim, Vivi, ó. A gente já começa já com uma brincadeirinha bem legal. Tô vendo aqui, peraí, desculpa te interromper. Pode falar. Eu tô vendo aqui o Hélder. Fala mais devagar, homem. É verdade, é verdade. Desculpa, Hélder. Tô falando muito rápido, né? Perdão. Vou falar mais devagar. Pelo amor de Deus, hein? Me chame a atenção se eu estiver falando muito rápido. Vocês vão olhar aí na tela, pessoal, que nós temos aí três continhas armadas, né? Continhas em pé, quando a gente aprendeu lá nos anos iniciais, né? Que a gente... Arme e efetue. E aí tá armado, né, Vivi? E a gente percebe que tá faltando alguma coisa nessas armações aí, né? Então, o que que tá acontecendo, Vivi? Ó, tá faltando um numerozinho aqui, tá faltando um numerozinho aqui e tá faltando um numerozinho aqui. A gente fazia essas atividades lá nos anos iniciais, a gente falava assim, preencha o quadradinho com o número que torna a sequência verdadeira, né? E isso é uma igualdade, né? É o que você falou, né? Você falou ontem a palavra, né? Pam, 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 equação. Equação, né? E equação vem desse termo igualdade. Então, o que que a gente tem? Nós temos três contas aí, né? A primeira está em azul e está escrito 128 mais alguma coisa. Tem a barrinha e embaixo tá 160. Ou seja, o 128 com algum número, mais algum número, dá 160. Na segunda conta, que está mais para a direita de quem está vendo a tela aí, ó, nós temos um número menos 60, tem a barrinha, né? Que determina o igual, né? É igual a 34. Ou seja, um número menos 60 é igual a 34. Por último, nós temos em roxo aí, já no canto mais esquerdo, aí já próximo do Helder aí, né? Nós temos algum número vezes 27 é igual a 108. Ou seja, um número qualquer vezes o 27 é igual a 108, né? E a gente pode utilizar nesse caso aí, pessoal, a ideia dessa adição nos dois membros da igualdade. Ou seja, para resolver, a melhor forma de resolver, é claro, né? Que essas questões que estão aparecendo na tela, elas são práticas, dá para resolver de cabeça, né? Mas eu quero muito, né? Quero não, né? Eu gostaria muito, desejo muito que você escreva isso na forma de igualdade, tá bom? Não que o jeito que você pensa está errado. Mas o jeito que você pensa, na verdade, é justamente esse registro. Você pode até não perceber. E eu até te convido a pensar nisso, né? Como é que você resolve isso, né? Você vai perceber que você sempre faz as contas inversas mesmo para isso, né? Então é bom que você faça esses registros no seu caderno. Até porque você vai pegar o seu caderno daqui a uma semana, você tem que saber como é que você chegou nesse resultado, né? Então, vou dar para você dois minutinhos para você resolver as três questõezinhas que nós temos aí. E aí, em seguida, a gente vai discutir os métodos de resolução, tá bom? Dois minutinhos para você, a gente já volta. Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltamos aqui, Tony, com a escola João Batista Bernardes, com a professora Marina, temos a professora Maristela da escola João Domingos, a professora Regina PCNP, ela está lá na diretoria de Ourinhos assistindo a nossa aula, mandou um grande abraço, diz que todos os professores estão lá na diretoria acompanhando. Ela já estava aqui ontem, não deu tempo de ler o recadinho de vocês, mas muito obrigada, Regina. Bom, o Igor, que está com o professor José Neres, ele está dizendo 32, 94 e 4. A escola Antônio Lisboa está dizendo 32 na letra A. O professor João Paulo indo com os alunos do sexto B da escola Edson Rontanin de Piracicaba, 32, 94 e 4. E aquilo legal que a professora Tânia colocou aqui, algumas expressões aqui, com igualdade, ela colocou assim, 28 mais x igual a 160, x menos 60 igual a 34 e 27 vezes x, 108, para poder calcular. Eita, vamos ver então, olha só, na telinha aí, bem devagar, eu não estou com pressa, você está com pressa? Eu não estou, não estou com pressa nenhuma. Então, olha só o que eu vou fazer, eu vou representar, Vivi, esse número que não está aparecendo aí com a letra N. Beleza. Vou usar N de número, porque eu estou procurando um número, eu sempre falo, não fica usando muito x e y não, se habituando muito a usar x e y, porque às vezes você tem x e y, você acha o x, acha que já resolveu tudo, tem que achar o y, né? Então, use x e y, só se você estiver calculando x, burger e yakisoba, tá? Combinado. Porque aí é mais prático para você, você não erra, tá? Então, olha só como é que ficou a continha, pessoal, ó, eu escrevi ela em pezinho, apareceu aí um quadradinho, um quadrinho azul, né? E a primeira sentença que aparece é que 128 mais N é igual a 160, tá? E aí, o que eu vou fazer, Vivi? Eu vou subtrair o 128 dos dois lados, né? Tanto do lado que está o 160, quanto do lado que está o 128 mais N, tá? Então, ficou assim, ó, 128 mais N, menos 128, e eu fiz isso justamente para aniquilar, vamos dizer assim, né? Exterminar, sumir, desintegrar com 128. Tem que dar um zero, né? A gente disse que o zero, ele é elemento neutro da soma, né? Exato. Então, a gente tem, eu falo zerar, eu gosto de zerar, então faz a operação inversa. É legal que você falou do zerar, porque, ó, o desenho Felps, acho que é desenhista Felps, está comentando comigo aqui no Instagram, nesse exato momento, essa questão do dar zero, tá? Vou já comentar o que você comentou aqui no direct do Instagram, porque eu acho muito interessante a sua dúvida, viu? Então, olha só, eu vou matar, vamos dizer assim, matar é tão feio, né, gente? Eu vou zerar, neste caso, o 128 com 128. Então, esse 128 aqui, ó, ele some com esse daqui, aí fica só o N. E aí eu faço o 160 menos 128, que vai dar o 32 que o pessoal falou, ó lá. N igual é 32. Muito bom. Foi a professora Maristela? A professora Tânia colocou aqui essa resolução. Muito bom, muito bom. Então, olha aí, gente, ó, perceba que eu estou trabalhando como se fosse duas cumbuquinhas da minha balança, né, ó. Aqui é uma cumbuquinha e aqui é outra cumbuquinha. Eu estou falando cumbuquinha porque a minha era cumbuquinha mesmo, né? Sim, tudo que fazia de um lado ou fazia do outro. Exatamente, então eu inseri o 128 dos dois lados para manter a minha balança em equilíbrio. Não pode esquecer disso, pessoal. Na segunda conta, nós temos uma subtração, tá? Então, eu vou colocar um quadrinho aí, aparecer um quadrinho aí avermelhado, rosado aí. E a primeira sentença que aparece aí é que o número qualquer menos o 60 é igual a 34. Então, eu representei esse número com N também, viu, Vivi? Tá bom. Como eu tenho menos 60 de um lado, eu tenho que tirar esse menos 60 daí e vou fazer o contrário. Se está menos 60, eu vou fazer mais 60. É que nem o professor aqui, o professor Leonardo falou, a gente vai pensar sempre na inversa, né? Sempre conta inversa. Sempre, 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 sempre conta inversa, tá? Então, está aqui, ó. N menos 60 mais 60, tá vendo? Esse menos 60 com mais 60 vai zerar. Tchau, tchau. Virou bola. É isso aí, muito bom. E aí eu fiz o 34 mais 60 também. Lembrando que tem que ser dos dois lados, tá bom? Então, ó, esse menos 60 foi eliminado com mais 60, né? Contas inversas, deu zero e aí ficou só o N. E aí, 34 mais 60 ficou 94, tá? Agora a gente vai para uma continha de multiplicação, Vivi. E aí aparece um quadrinho roxo, né? A primeira sentença que aparece no quadrinho roxo é N vezes 27 igual a 108, tá? Podia ser 27 vezes N também, tá? Não muda. Eu só deixei na mesma ordemzinha, porque a gente sempre pensa o número de baixo vezes o de cima. Então, para não confundir vocês, eu deixei nessa ordem, tá? Muito bem. Como está multiplicando por 27, Vivi, eu vou dividir por 27. É nesse caso porque o elemento neutro é 1, né? Exatamente. Então, a gente não é que vai zerar, né? Não vai zerar. Vai unificar, vamos dizer assim. É, vamos dizer isso. É isso aí, né? Que já está chegando bem perto da ideia que o Felps falou aí para a gente aí dentro do Instagram. Então, ó, de olho na resolução, ó, vou dividir os dois lados por 27. Eu não escrevi em forma de fração não, viu, Vivi? Eu deixei assim para ficar até mais claro, tá bom? Para aparecer bem esses dois sinais inversos aqui da multiplicação e da divisão. Eu vou eliminar o 27 com 27, contas inversas, né? Como se eu não tivesse feito nada. Ficou só o N. E aí, o 108 dividido por 27 deu 4. Perfeito. Ou seja, o 27 cabe 4 vezes no 108. E aí eu vou preencher, Vivi, ó, aparecendo as respostas lá. Que bonitinho, ó. Ó, tá certinho? Tem aplausos, hoje tem aplausos. Eu não combinei com... Ah, puxa, olha aí. E a coisa mais linda, né? Como o pessoal faz em Libras, aí, aplausos. Eu acho muito legal. Eu acho muito mais festivo, né? É isso aí, muito bacana, legal. E bom dia, Flávia. Ela chegou. Muito bem. Então, tá aí a resposta. Quem tirou print aí, ó, fez muito bem. Já tira esse printzinho da tela aí. Veja que é sempre operação inversa, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar. Então, agora nós temos um outro probleminha, né? E esse probleminha tá na nossa página, nas páginas, né? 137, 138, só que é do sétimo ano, tá? Eu tirei lá do livrinho do sétimo ano, porque a gente fez bastante do sexto ano. E eu queria aí promover novas experiências pra vocês, tá? Então, já tira um print da tela, porque você não vai ter esse material. Ou, se você quiser o material, você pode procurar lá no Rede do Saber, né? Você vai achar também, ou então no Currículo em Ação, né? Currículo no Paulista. É, exatamente. Você vai achar lá esse materialzinho em PDF também, né? Pede pro seu professor, se você não conseguir, pede pra ele te orientar pra você localizar esse material, porque é muito legal também, tá bom? Então, o que diz? Ó, nos itens abaixo, são feitas algumas perguntas ou afirmações na linguagem materna. Como poderiam ser traduzidas essas perguntas ou afirmações na linguagem matemática, né? Então, o que que tá sendo feito, né? Tá sendo escrito na linguagem corrida, em português, tudo bonitinho, a frasezinha. E eu tenho que fazer uma transformação dessa frasezinha pra uma sentença matemática, né? E a gente fez bastante isso aí no primeiro bimestre, viu, Vivi? Ótimo. Fez bastante. A gente localizou algumas palavrinhas que identificavam aí, né? Que representavam, na verdade, algumas operações, tá? E aí não é diferente. Então, tá entre parênteses, ó. Você não precisa necessariamente responder às perguntas, mas apenas traduzi-las para a linguagem matemática. Ou seja, escrever na forma de igualdade, Vivi. Perfeito. Então, vamos lá. Então, olha o que que tá escrito aí, ó. Que número precisa adicionar a 345 para obter 729? Olha só, eu vou grifar algumas coisinhas, eu não vou dar a resposta. Eu vou grifar para ver se o pessoal capta a mensagem, ó. Se atentem, aqui, ó. Número, adicionar, 345 e o obter. E depois o 729, ó. Gente, eu circulei aí, ó, cinco sentenças aí que pode te ajudar a escrever isso na forma matemática, tá? E aí, um minutinho, será que rola? Sim. Um minutinho. Eu acho que é suficiente. Ó, detalhe, não é para descobrir o número, né? Não é, não precisa. É só para escrever a sentença. Exatamente. Se descobrir, sem problema, tá? Mas se atente a escrever, que nesse momento é a parte mais importante, viu, pessoal? Porque resolver, vocês já sabem fazer porque vocês são brilhantes. Só que a interpretação de texto é um grande desafio dentro da problemática, né? Na matemática, tá certo? Interpretar esse texto para a forma matemática. Então, esse convite que eu faço para você. Um minutinho. Bom trabalho. 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 Tchau. Tchau. O pessoal do Edson Rontani aqui, o pessoal João Paulino aqui, mandou para a gente um comentário relevante. Muito bom, muito bom, adoro o João Paulino, muito legal. Ele escreveu aqui N mais 345 igual a 729. Ele fez exatamente como eu faria, representando o N, o número como sendo N. E foi como eu fiz o João Paulino. Dá uma olhadinha, exatamente o que você colocou. Eu coloquei lá, N mais 345, olha lá, número é o N. Vou até ir pintando aqui, deixa eu apagar todas as tintas, olha o que eu vou fazer. Vermelho, número é o N. Aí eu vou colocar aqui de verde, vai, vamos lá. Verdezinho, adicionar, é o sinal de mais. Está tudo correspondendo, olha que legal, gente. Olha que bacana isso daqui, vou colocar de laranja, 345, 345. O obter, Vivi, remete a gente à ideia de igual, olha lá, de roxinho, roxinho igual. Resultado, né, de igual. Exatamente, muito bom. E aqui o adicionar, vou colocar de vermelho também, é o 729. O resultado. Bonitinho. É isso aí, né? E aí eu vou colocar a resposta agora da questão, só para vocês verem, né? E aí a professora falou aqui, professor Leonardo, desculpa, ele falou assim, os estudantes podem pensar e devem na operação inversa também. Perfeito, professor, é isso mesmo. Sempre pensar na operação inversa, tá bom? Então, olha só, se eu tenho lá o mais 345, eu vou subtrair o 345 dos dois lados, óbvio, porque é uma balança. Então vai ficar, ó, N mais 345, menos 345, é igual a 729, menos 345. E aí, olha lá, ó, vai ficar igual a 384. Olha lá, certinho, a professora Tânia já colocou a resposta para a gente aqui, né? Ela tinha representado um número com um X, né? Muito bom, muito, muito bom. A professora Roseli também, do Valdomiro, Mariana, em Cubatão, aí, mandando a resposta correta também, Vivi. E a Isabelle, né, que está com ela, a aluna Isabelle. E o Igor também, que é o professor José Neres, eles estão dando a resposta. E o professor Leonardo está acrescentando aqui um adendo. A gente não falou ainda sobre isso, que a gente reserva isso para quando a gente fala de retas, né? Isso. Mas ele escreveu assim, ó, os números opostos, que é aquele um mais e um menos, né? É, esse 345 aqui, ó, e aqui, ó. Exato. Simetria aí, no caso, né? Também são chamados de números simétricos, isso é. Ah, mas não é disso que ele está falando, não. Eu estou falando errado. Desculpa, Leonardo. É isso daqui. Isso daqui é simétrico, é isso daqui. Isso significa que eles estão à mesma distância da origem, né? Não sei se a gente já falou, colocando os números na reta aqui. Exato. Se você tiver um zero, o número que está à direita tem que estar à mesma distância da esquerda. Muito bom. Então, eles sempre se zeram, né? Eles são opostos. Eu vou até aproveitar o que o professor Leonardo falou aqui e convidar os estudantes, ó. Dá uma pesquisada lá na internet, o que são números simétricos. Dá uma pesquisada que é uma informação muito legal, né? É. Eu acho bacana. Obrigado, Leonardo, aí, por recordar isso daí. E aí você já vai se adiantando, já pesquisa na internet o que são números simétricos. Você vai ver que é muito bacana essa ideia aí também, tá bom? Vamos lá. Vamos para o próximo aí. Vamos lá. Continuando aí, ó. Agora tem mais um, ó. O dobro de um número é 68. Que número é esse? Ótimo. Ficou bonito esse. Muito legal. Um minutinho para vocês. Bom trabalho. Bom trabalho. Um minutinho para vocês. 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 Tônio, ó. Os aluninhos aqui da professora Tânia estão dizendo duas vezes N igual 68. Legal. E deu até a resposta. Falou que o N é 34. Muito bom. E aí? É isso mesmo, ó. Aê! Olha aí, ó. O pessoal, tá vendo aí? Parabéns para vocês aí, ó. Então, ó. De olho na telinha, o que que acontece aí, ó? Então, a gente vai escrever assim, ó. 2N igual 68. E é duas vezes N, né, Vivi? Porque esse dobro aqui lembra a multiplicação por 2, né? Perfeito. Então, a pessoa captou muito bem isso daí, né? E esse E é o igual e o 68. Então, duas vezes um número é igual 68, né? Que foi uma ideia que a gente passou aí para vocês que é muito, muito, muito interessante. E eu quero abrir aqui um parênteses agora, Vivi. Aliás, sobe a resposta aí, ó. Esquecendo aí, ó. Tem que dividir os dois lados por 2, ó. Dividido por 2. Então, vou tirar esse 2 aqui com esse 2, né? Que vai ser igual a 34. E aí, entrando na dúvida do Felps, no direct do Instagram, eu vou usar esse exercício mesmo. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó, Felps. Ó, 2 vezes N é igual a 68, não é? Aí, Vivi, o que que eu tô fazendo? Eu tô dividindo os dois lados por 2, ó. Tô dividindo por 2 aqui e tô dividindo por 2 aqui, tá vendo? Quando eu corto, quando eu elimino o 2 com 2, eu estou dividindo o 2 por 2. Quando eu divido o 2 por 2, dá 1. Costuma dar 1? E não 0, viu, Felps? Não é 0, não é que ele desaparece. Não é isso. É porque quando eu corto o 2 com 2, vai ficar o N aqui, ó. Já vou explicar uma coisa interessante pra vocês, ó. Opa, é 34, né? Porque tem que dividir os dois lados, tá? O que que acontece aqui, Felps? Ó, 34. Mas aqui, gente, ó, não é que tá 0 aqui. Porque senão sumia, né? Exatamente. A questão, Felps, é que quando a gente tá trabalhando com essa divisão, aqui fica o número 1. Então, é 1 vezes N. E esse 1 não é obrigatório colocar. Por convenção matemática, quando a letra está sozinha, ela está sendo multiplicada por 1. Não é que zerou, tá? Não zera, tá bom? Então, a gente tá dividindo 2 por 2, que vai dar 1. Infelizmente, a aula chegou ao fim. Eu vou só acrescentar, né? Porque 1 vezes qualquer coisa é sempre qualquer coisa. É sempre qualquer coisa. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. Então, 1 vezes N, N. Então, não precisa pôr, né? É, que foi uma coisa que você falou. É o elemento neutro da multiplicação. Da multiplicação, né? É isso aí, pessoal. Um beijo, um queijo, um cheiro bem grande pra vocês. Porque vocês estão na matemática. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.